Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Após as saídas de Edicalos e Fabrício, agora chegou a vez de outros dois jogadores pedirem para deixar o Vitória. O zagueiro Victor Ramos acertou sua saída do clube na manhã desta quarta-feira e não defenderá mais as cores do Leão. De acordo com informações do apresentador José Eduardo, o meio Andrigo também está de malas prontas para deixar o Leão, embora não tenha nada concreto ainda. Andrigo deve retornar ao Inter e ser repassado a outro clube. O atleta chegou ao Leão no início de 2019 junto com o zagueiro Tales, em uma negociação que envolveu a ida do atacante Newton para o time colorado. Com a camisa do rubro negro baiano, o meia realizou 18 partidas e marcou dois gols. Já Victor Ramos fechou com o Vitória após rescindir o contrato com o Guarani alegando problemas pessoais. O defensor o chegou a discutir com torcedores do Bugri depois de uma derrota dentro de casa. Defendendo as cores do Leão foram sete partidas e nenhum gol marcado. Por meio de nota divulgada à imprensa o Esporte Clube Vitória oficializou a rescisão antecipada de Victor Ramos e revelou que foi um pedido do próprio jogador. O Esporte Clube Vitória informa que nesta quarta-feira, 15, firmou um acordo para rescisão antecipada consensual do contrato de trabalho do atleta Victor Ramos, a pedido do próprio. O clube agradece o período que o profissional honrou a camisa rubro-negra e lhe deseja sucesso, disse. Este artigo foi lido no site barradao.com. O site da nação rubro-negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br Vitória, meu amor Evo, Evo Vitória, meu amor